E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e vocês estão no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre o livro básico 3, Monstros e Inimigos, na segunda edição do Old Dragon. Então, os demais vídeos dos outros livros básicos do Old Dragon, segunda edição, a gente vai colocar na descrição do vídeo e vão ficar aparecendo aqui no card também, beleza? Antes de qualquer coisa, você que é novo aqui no canal, nós somos um canal que fala de RPG de mesa. Fazemos resenhas de livros, damos dicas, guias de compras, um monte de coisa. Então, nos acompanhe aqui em nossas redes sociais também, para saber das novidades, onde estamos aparecendo, a gente está em lives, a gente está em podcast, a gente está em boa, canta aí, certo? Então, nos acompanhe em nossas redes sociais para saber onde nós estamos e sempre que for sair um vídeo novo, beleza? Também, dá aquele joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações todas para saber sempre quando tem um vídeo novo. E nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Antes de entrarmos nas criaturas assustadoras, vamos dar uma olhada rápida no livro Monstros e Inimigos. Ele é uma verdadeira enciclopédia para os mestres e jogadores que desejarem enriquecer suas aventuras usando o Old Dragon, segunda edição. Aqui encontramos uma variedade impressionante de inimigos, desde bichas selvagens, seres sobrenaturais e terríveis, quanto também bandidos e mercenários. O bestiário é o coração desse livro. São centenas de monstros únicos e desafiadores que vão testar a coragem e a criatividade do grupo de jogadores. Desde clássicos como os dragões, goblins e zumbis, até criaturas originais do sistema Old Dragon. Não faltam opções para todos os tipos de aventuras. Aqui você terá características detalhadas de cada criatura, suas fraquezas, resistências, comportamento em combate e até sugestões de como trazê-las à narrativa de forma inteligente e envolvente. Quanto às estatísticas dos monstros, é interessante ressaltar que houve uma grande mudança da edição anterior para esta. As estatísticas ficaram mais simples, os monstros não possuem mais atributos, o que a princípio eu não gostei. Mas quando você integra com as regras presentes no livro de regras básicas 1 e no livro de regras expandidas, principalmente no que toca nas dificuldades de ações e testes de atributos, você entende que essa mudança faz bastante sentido e simplifica positivamente o jogo, principalmente quando você aplica na prática e nota que a velocidade do jogo aumenta bastante. O jogo fica muito mais dinâmico quando você, em comparação à edição anterior. Com um bloco de estatística simplificado, muito próximo do que era nas primeiras edições do D&D, sobra mais espaço para descrições mais relevantes dos monstros, que passam a ter mais espaço no livro. Além de que, as habilidades dos monstros passaram a ter maior importância. Outra novidade muito bem-vinda para os mestres, é que não será tão mais necessário ficar preparando variações de monstros mais comuns. O próprio livro já apresenta várias dessas variações com um bloco de estatísticas mais simplificado, o que torna o trabalho de criação de cenas de combate muito mais fácil. Algo muito interessante também é que o livro finalmente adota uma classificação das criaturas por conceito, o que torna a vida do mestre menos trabalhosa ao definir o que é um humanoide, planta, animal, etc. Só para ter alguns exemplos, algo que na edição anterior fez muita falta, principalmente quando você integra com as magias com efeitos específicos para certos tipos de criaturas. Algo interessante no Monstros e Inimigos é que o livro não é somente uma coletânea de animais e criaturas monstruosas, mas também de oponentes humanos, elfos, anões e ráuflis. Diferentemente da sua contraparte anterior, este livro aqui, nesta edição, não temos somente um par de páginas com estatísticas destes tipos de adversários, mas um apêndice com várias estatísticas para grupos de aventureiros, mercenários, autistas, piratas e vários outros tipos de oponentes, tomando por base as raças disponíveis para a criação de personagens dos jogadores presentes no livro básico 1. A sessão de criação de monstros também sofreu um upgrade nesta edição, tornando os processos mais simples e detalhados, com explicações melhores de como criar seu próprio monstro único, que tornará sua aventura muito mais rica. Já no apêndice seguinte, há dicas para criar monstros únicos utilizando tabelas, com um método bastante diferente do demonstrado no apêndice anterior, e também muito divertido e eficaz para quem prefere criar dessa forma. Em seguida temos um apêndice mais curto, que dá um passo a passo de como modificar os monstros apresentados neste livro. É interessante, mas não brilha tanto quanto o apêndice seguinte, que é o de especialização para os monstros. Esta é uma forma de modificar os monstros existentes no livro, mais a necessidade e gosto do mestre, criando criaturas diferentes, sejam elas mais fortes ou até mais fracas. No bestiário da edição anterior, havia uma sessão parecida, que era o apêndice 5, Mas na edição atual, há bastante transposição daquelas características para as regras atuais, com melhores detalhes, embora a quantidade de opções tenha diminuído. Contudo, nada impede você de utilizar os antigos modelos do bestiário da primeira edição na segunda. Eles permanecem em sua maioria compatíveis. Como comentado antes, o trabalho de converter informações do bestiário para os monstros inimigos não é algo difícil. Inclusive, o apêndice 12 cuida disso. Mas não apenas a conversão de estatísticas da edição anterior do Old Dragon para a atual. Também há regras para a conversão de monstros do ADD e D&D ter seleção para o Old Dragon. Já na edição anterior, era bem simples fazer isso. Na atual é muito mais, com o acréscimo de que, para edições anteriores do D&D, praticamente não tem o que fazer para realizar a conversão. Também é possível fazer conversão da quarta edição do D&D, embora seja um pouco mais complexo, mas nem tanto assim. E da quinta edição também é bastante fácil, embora que nas regras do livro não apresente essas conversões. Inclusive, dá para converter monstros de outros jogos old school com certa facilidade, embora não haja regras específicas também no livro para fazer isso. Mas basta seguir os preceitos contidos nos apêndices anteriores, que dá tudo certo. Já converter de outros jogos de RPG para o Old Dragon exige um pouco mais de trabalho e conhecimento das regras, mas não é nada de outro mundo. Já que, na maioria dos casos, ocorre uma simplificação do monstro a ser portado. Outra coisa legal é que há um pequeno guia de conversão dos monstros contidos neste livro para o Pocket Dragon, que é a versão simplificada do sistema para usar em jogos solo e introduzir novos jogadores ao RPG. Falando em Pocket Dragon, temos também um apêndice com alguns monstros já adaptados ao sistema, ficando muito simples de utilizar o solo Dragon apresentado no livro básico de regras 2, bem como mesas do Pocket Dragon. E com regras de adaptação que comentamos antes, fica muito tranquilo preparar uma aventura usando somente o sistema simplificado. Algo que facilita a vida de muitos mestres que está presente aqui também, são as tabelas de encontros aleatórios. Há várias tabelas que podem ser roladas durante o decorrer da sessão de jogo, ou mesmo enquanto o mestre prepara a sessão para gerar esse tipo de evento. Não temos aqui as tabelas de tesouros. Nas estatísticas das criaturas, já há informação de qual tabela deverá ser rolada e quais os tipos de tesouro cada uma comporta. Daí o mestre rola consultando as tabelas dos livros básicos 1 e 2, conforme o caso. No fim, também temos duas fichas bem úteis para o mestre. É uma ficha completa para controlar o encontro, onde ele pode, ou ela, pode anotar as principais estatísticas dos monstros utilizados e ir contando os pontos de vida deles somente, marcando nos quadradinhos. E uma ficha que pode ser utilizada para monstros criados pelo mestre ou modificados. Também dá para copiar a ficha dos monstros mais poderosos para usar durante a sessão de jogo, para não ter que ficar manuseando o livro constantemente. O livro 3, Monstros e Inimigos, é um pouco maior que a sua contraparte da edição anterior. Vou mostrar até aqui. E aí, derrubando. Olha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas vou estar passando aí no vídeo, mais ou menos uma tese. É um pouquinho, quase dois dedos um pouco maior. A largura é quase um dedo um pouco mais largo, certo? Aqui a lombada do livro. Enfim, é um pouquinho maior. Tem um pouquinho mais de páginas e mais conteúdo, certamente. Quantas páginas? São 231 páginas com capa dura e papel de alta qualidade. Ele está disponível em formato físico e eletrônico, no formato de arquivo PDF. Podendo ser adquirido, por enquanto, somente na loja oficial da Aburó, cujo link está aqui na descrição do vídeo. O livro em formato físico, atualmente, no momento da gravação deste vídeo, está custando R$109. E o formato eletrônico R$19, que é um valor bem razoável. Comprando, no formato eletrônico, ele fica disponível também no serviço ao Dragon Online. Que depois a gente vai falar mais a respeito dele em um outro vídeo com mais detalhes. E aí, pessoal? Esse é apenas um vislumbre do livro Monstros e Inimigos, do Dragon 5ª edição. Ele é um livro extremamente interessante para servir como ferramenta ao mestre, para criar novos desafios aos jogadores. Contudo, ele não é indispensável, já que é possível utilizar largamente os monstros contidos no livro básico de regras e nas aventuras também. Caso você não tenha tanto dinheiro ou não queira investir no jogo. O preço dele está bem ok, com relação aos outros livros do Bodaro e a precificação do mercado nacional de RPG atualmente. Os outros livros do Bodaro, os outros dois básicos, estão custando R$99. Ele está custando R$109. Por exemplo, livros como Pathfinder e o D&D, que em tradição, estão para lá de R$250 atualmente. Então, ele está num preço bem bacana com relação às outras opções que nós temos no mercado de RPG atual. Então, assim, caso você queira realmente entrar no Dragon, é uma recomendação bem forte que a gente dá. Adquira o livro que tu não vai se arrepender, vai ser uma ferramenta muito útil. Mas também, como a gente falou, é bom ressaltar, ele não é um livro indispensável. Você não vai ficar sem conseguir jogar, não vai te impossibilitar de jogar sem ele. Diferentemente do Dungeons & Dragons, que você necessariamente precisa ter o livro do monstro, porque senão tu não consegue praticamente jogar. Então, porque o próprio livro básico de regra já tem, no seu final, um apêndice com vários monstros disponíveis. E as próprias aventuras do Dragon também já vêm com muitos monstros. Então, dá para você utilizar esse material tranquilamente. Então, pessoal, é o que nós temos para falar a respeito do livro Monstros e Inimigos, certo? Do Dragon 2ª edição. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, apertar no sininho para receber todas as notificações sempre que saírem vídeos novos. Compartilha também esse vídeo com os seus coleguinhas e nos siga também nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, certo? Então, agora é para vocês. Vocês já usaram o Monstros e Inimigos na sua exceção de Vilo Drago? Comente aqui para a gente nos comentários e diga o que vocês acharam também, as impressões. E se vocês tiverem alguma dúvida, também podem perguntar, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.